E aí galera, hoje vamos ensinar a vocês aqui a fazer suporte para corais, vamos lá. Então galera, hoje eu vou ensinar aqui vocês a fazer base para corais, vai ficar assim as bases, feito de cimento branco. Então, nós vamos utilizar parte, isso aqui galera, vem na cartela de ovos, daquelas de 30 ovos, vem nela, que é a parte de cima, nela, isso aqui vai ser nossos fornos. Aí nós vamos utilizar esse recipiente aqui para fazer a massa, né, preparar a massa, ali o cimento branco e a água. Tá, fazia, né? Então tá, vamos lá. Vou colocar aqui o cimento. Vou fazer tudo ali galera, vai ficar pronto também. É base para corais, colocar os corais. E uma colher também que nós vamos utilizar. Vou colocar por lá. E vamos mexer aqui, né? Aí ó, o basco, tá massa. Aí eu boto mais um pouco de água. E aí eu boto mais um pouco de água. E aí eu boto mais um pouco de água. E aí eu boto mais um pouquinho, porque tá meio mole ainda. Vou botar mais um pouco, um pouco de cimento. E aí eu boto mais um pouco. E aí eu boto mais um pouco. Coloquei muita água também, é para como eu vou fazer tudo já. Aí galera, tem que ficar desse jeito aí, ó. O jeito que tem que ficar para ela ficar boa. Vamos pegar aqui a nossa forma. E aí E aí E aí, deu pouco. Eu vou fazer isso aqui mesmo, depois eu faço todas. Tá, né, ficou desse jeito aí, você vem aqui, bate assim pra ela dar uma esparramada, vai ficar certinha. E aí, vamos ficar desse jeito, eu vou preparar mais uma massa aqui e já volto. E aí, galera, voltei, já, já fiz, eu preparei a massa aqui, já tá aqui, ó. Opa, vou colocar ele aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês, já tem os dedos, o aquário de dedos. Já colocamos o coralzinho, ela, então muda, os mortos. E aí, vamos lá. Olha lá. Não sobrou, mas nossa, vou colocar nessa daqui. Vou colocar aqui do lado. E aí, como eu falei, pra acertar essas vinhas aqui, batidinha aqui pra ela moldar bem. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Opa! 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 E aí, galera! Isso aqui vai ser a base, né, ficar a base, e aqui coloca o coral, e ela fica do jeito. Tem hora que não vai sair perfeitinho, porque o molde mais vai ficar bom. Agora eu vou mostrar pra vocês ali, uma, uma que a gente já pregou, colocou os corais, e já tá no aquário, vou mostrar. A Constituição Federal declara encroçados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil.